Música Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia caríssimo público. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que sexta-feira, aqui é sempre um dia especial. Dentro de instantes receberemos a visita dos nossos médicos para mais um crito de saúde e hoje vamos falar de diabetes. É verdade, bom dia, vamos falar de diabetes e vamos falar de muito mais. Vamos falar também de um senhor que abriu uma fábrica de gelados no Alasca. Desculpem, fiz de improviso. Com César Mourão. De improviso. Um programa sem manual de instruções. Estreia do Rio à Noite na SIC.